Inspirado no filme A Grande Beleza, esse é o figurino que se recomenda ao ministro Gilmar Mendes caso ele aceite o convite do advogado de Daniel Dantas de passar as férias no inverno da 5ª Avenida em frente ao Central Park. Deve estar fazendo um frio. Um, dois, três. Aqui tá louco.